A gente sempre teve uma vida assim sofrida, vida de trabalho pesado. O Semiárido ainda é uma região que o pessoal vê, assim, não ainda conscientizaram para ver o Semiárido como uma saída, como uma potência e tal. Muitas vezes, quando você vai para dentro de uma capital, que você arruma trabalho, e aí você emprega em uma empresa boa, que tem a moradia de você morar, tudo, é muito importante. Mas para viver naquela periferia lá, eu acho que não é futuro, não. Conviver com o Semiárido. Então a nossa pauta política é essa. Nós temos que desenvolver mecanismos. A gente está num lugar sossegado, está no meio dos fios. Qualquer coisa que a gente precisar está para ajudar a gente. E lá não. Se a gente tiver o dinheiro, como se não tiver, passa fome. E aqui não. Você já comeu uma xixi menina, é fruta boa de enramar. Mas você já comeu uma xixi menina, é fruta boa de enramar. Mas você já comeu uma xixi menina, se não comeu vem cá provar. Conhece Zula, Xé Dengue, menina. Os Zezes, Zula, Xé Dengá. Conhece Zula, Xé Dengue, menina. Conhece Zula, Xé Dengue, menina. Conhece Zula, Xé Dengue, menina. Ele se esconde é no machixeiro. E no mês de janeiro vai se enramar. Não, não, não. Não, não, não! Outro país, gente! Ele se esconde! E no chão. Ele se esconde com medo de comer. Não, não, não. E no chão. A gente não esquece de mudar um tempo para que a gente aqui uma xixi menina. Nossa, essa a gente.